Jesus humilha Satanás, sou um pai, oh yeah Fala, cordeiros! Beleza? Jesus aqui com mais vídeo no canal, hoje trazendo aqui Pokéland Legends, jogo pra Android, mas que tem um outro nome na Google Play, chamado Game of Monster, né? Eu vi esse jogo lá no Pokémon Revolution, no grupo do Facebook, e resolvi testar, né? Tá no besta... no besta? Esse é besta, cara Esse é besta, cara Deu mesmo apresentar o JB aí, né O bicho é a fila de fundo Fala aí, JB, beleza, cara? Fala aí, Jesus, bom? E aí, galera, tudo tranquilo aí com vocês? Bom demais, só O JB aí já testou o game antes de mim Eu sem vergonha, passei pra ele e já testou Fez um vídeo, mas deu zica no vídeo, né Vamos ver se aqui não dá zica também Então aqui tá no besta teste O Game of Monster Que na realidade é Pokéland Legends E aí a gente até ficou aqui Na dúvida, né, se eles Não colocaram o nome lá de Pokéland Por questões de direitos autorais, né, JB? Não, e pior que eles É tão cara de pau, que eles ainda copiam Pokémon e ainda copiam Game of Thrones, né Game of Monsters Não, é música ali totalmente Do Pokémon, né, vamos dar enter aqui Conectando aqui, eu vou mostrando Pra vocês como é que a gente baixou, porque A gente tentou entrar lá na área desenvolvedor Ali no Android e não conseguimos Achar o game lá, né, só que através Do site É, aqui nesse site eu vou deixar na descrição Vocês vão colocar instalar E aí você vai escolher o seu aparelho, né No caso ali, no meu memo aqui Eu tive que selecionar Esse... cadê o que? Ah, nem tá mostrando aqui Aqui ó, já tá... China Mobile Isso, é porque já tá... É cinza aqui quando tá instalado, né É Aí tá aqui ó, o XT1097 Eu vou colocar aqui no ASUS só pra vocês verem Que vai começar a baixar ali no ASUS, né Quem sabe depois eu não vicio nessa porra aqui E já jogo lá no ASUS O JB falou que é viciante Já chegou no segundo ato aí Né, o joguinho ele... Ele tem uma pegadazinha simples pra caramba Só que essa merda desse tipo de jogo, velho Você começa a jogar e não dá vontade de parar, não É explotar meio frame, né Aqui ó Deixa eu só mostrar aqui Olha lá, começou a já fazer o download aqui, né Ah, mostrar Olha lá A webcam nem tá ligada, velho Tomar banho, velho Só tentando me mancar nesse vídeo Vamos jogar essa jogaça aqui também Olha lá, tem um Ash ali E essa aqui, qual que é, velho? Essa outra personagem Parece a personagem do Pokémon XY XY, né Ou não, no Pokémon Black & White Lembrei Ah, sim O chapéuzinho, o bonézinho até... Ah, é mais novo, né O íconezinho ali, ó Uhum Colocar o nome de... Jesus Cat Não dá pra colocar nome muito grande Dá não? Não Que isso, velho Que bugzão Jesus só, então Pronto, só Jesus aqui Não é possível, né Que alguém colocou essa porra de novo Não colocou, não Ué, mas... Ah, tá, né Ele pegou automaticamente aqui Vê essa musiquinha de fundo ainda aqui O legal aqui, galera Que você vai clicando ali, ó É o jogo do Preguiça, né Você clica e ele quase que joga pra você Aí você pode aí Ver os vídeos aí na X-Vídeo É, no RedTube Você pode também É, ir pro banheiro lá, né Tomar um banho E vale lembrar, galera Que esse jogo aí É uma versão Vamos assim dizer Sem os direitos autorais da Nintendo De um jogo chinês Chamado Pokémon 3D O jogo realmente não veio pra América Mas eles lançaram essa versão aí Com alguns monstrinhos modificados Tá bem semelhante mesmo? É, é o mesmo jogo É literalmente o mesmo jogo Pokémon 3D e Android Que chamava o outro Ó, sem jogar pra caralho, velho É só clicar, ó Faz tudo, velho Ó, com isso aqui Vai vir um item aqui Parecendo o ursinho Puff Não, mas é o ursinho Puff Caralho, mano O chinês é cheio de onda, né O chinês é clone mesmo, cara Na moral Não, é que nem aqueles itens Que você compra da China, né Que vem com o desenho do Wolverine Escreto Tartaruga Ninja Tomar banho, mano Ó, level 1 ali, ó Nem sei o que eu tô fazendo, velho O cara dá um soco no ar ali E aparece o monstro aqui, né Pode chamar de Pokémon Ué, aliás, esse tipo de batalha Lembra bastante o do Digimon Parece aquele Digimon que você falou lá, ó Eu esqueci o nome dele, ó Digimon Battle É, Digimon Battle Ó, bem bacaninha, doido Digimon Battle Online É, Palabero Hum, level self O cara querendo aparecer aqui, ó Cara, essas notificações Pessoal querendo aparecer nos meus vídeos É foda, velho Ó, ó lá, ó Começar a cobrar pelo Merchan, né É, ó Cada pressão Cobrar 10 centavos Aí, galera, ó É assim mesmo que joga Você vai clicando Ele vai fazendo aí, né Depois você fica lascado Sabendo nada que você tem Que você pegou Não, isso Porque o jogo tá totalmente em inglês Imagina se tivesse em... Em chinês Como a maioria dos outros Ó, é uma delícia, hein Delícia demais Ele upou nível aqui, ó 3 Que que é isso? Upou nível Dei power up nele? Eu nem sei, cara Eu tô nem jogando Eu tô só clicando É foda, mano O nome do outro Pokémon Do... 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 Chinês chama Pokémon 3DS Exatamente o mesmo jogo O mesmo bonequinho As mesmas cidades Os mesmos personagens Tem até o... Mr. Kami Mr. Kami Ó, velho Botinho doido ali do cara De nuvem, velho É, muito massa, velho Ó, esse último notificação Que apareceu Que eu vou deixar Que isso aqui é do Vlad Gameplays lá O parceiro aí do meu canal Se quiser, passa lá no canal dele Ele gosta de gravar Farm Simulator, né Pro Android E agora Ele tá com um PS4 lá GTA 5 Só dá uma passada lá Que o cara é muito gente boa mesmo Né Merece crescer nesse YouTube aí Né E nós também Que isso, velho Ele deu uma... Você consegue clicar nos seus monstros Naquela abazinha ali embaixo Monster Clica lá pra você ver Aí vai aparecer os bichinhos que tem O ícone é o de um Pikachu Aba Monsters embaixo? É Peraí, o meu... Peraí, que lado? No lado direito Lá em... No lado direito lá embaixo Tem um negócio escrito Medal Ah, Medal Achei que era medo Não, Monsters Monsters Tem aqui uns monstros aqui, né E tem Order O meu tem Order Será que é porque eu só tenho um? Ah, não sei Não, no caso O Monsters lá embaixo É pra você ver É tipo como se fosse a Pokédex Ah, não, não Na Pokédex não é aí, não Ah, eu esqueci onde que é É fora da batalha também, né É fora da batalha Ah, não, beleza É porque eu tô na batalha aqui Ah, sim Matei dois aqui Que eu sou fodão pra caralho E é tão legal Você ver que eles não tiveram Nem a... Nem a cara de pau De tirar o ícone do Pikachu, velho Que tem lá Que cunizinho do Pikachu O jogo é produzido Pela uma empresa Chamada CWiFi Deixa eu ver se é a mesma empresa Que produziu esse É mesmo, né Vamos só dar uma clicada aqui, ó Vamos ver aqui Empresa Aqui tá Fungame Ah, sim Ah, provavelmente Ou eles trocaram o nome Quando vieram pra cá Ou eles pegaram o molde pronto E transferam pra América Mudando algumas coisas, né É, o foda é que Se eles mudarem o servidor Pra algum lugar Não sei na China, né Por causa de direitos autorais É... Jogamos o servidor Fica aqui Aqui eu não sei se tem, né Mas qualquer um lá Nos Estados Unidos Lá vai se lascar Ah, lá ganha um... A gente fala dinossauro, velho Um tubarão Toda vez eu também chamei Ele de dinossauro Que importância não Parece, mano Não, tubarão com braço e perna E galera Vocês... Quando vocês forem baixar Lá na Google Play Reparem na última imagem Pra vocês verem Eles nem tiraram Os Pokémon da última imagem Lá os íconezinhos Tamo com seus Pokémon Tem um Latios Um Dragonair Um Zapdos E um Moltres É, tá aqui, ó Mostra pra eles aqui Agora Safadeza da galera Né Ó lá, a Dragonela É, ó Safadão Olha os Zapdos aqui Uma Latios, né Uma Mega Latios Será que... Aqui A Mega Latios Será que aqui também tá Ou eles mudaram isso aqui Essa foto será que é de lá Então, eu acho que essa daí É a versão chinesa do jogo Não tenho certeza Ó, level up Eu nem sei como é que dá power up aqui Mas não vai clicando Pra mim É, ao meu ver Seria mais interessante Se eles tivessem trazido Mesmo a versão É... A versão chinesa não, né Trazida a versão Em Pokémon E deixada em inglês Não precisava nem De lançar o servidor Americano, né Podia deixar o servidor Em... Na China mesmo Só que o jogo Traduzido O foda é que Dá muito lag, velho Dependendo até do zanjo Ah É O problema é o lag Mas esse tipo de jogo Ele não... Ele quase não precisa, né Que você Jogue... Direito É... Cada hora um ataque É... Apesar que Eles podiam também, né Tipo... É... Colocar na China E fazer uma ponte, né Pra chegar aqui mais rápido É, um proxy Deixa eu ver aqui Improve Tô entendendo nada, velho Tô só clicando Improve um bonde Ó, o bonde O bonde chegou Aí a gente pensa o seguinte Se esse jogo Que era um jogo Do pokémon Veio Rezar pro... Pro pokémon rework O pokémon remake Vim também Mas aí eles vão mudar Tudo também, não? É Provavelmente É, tô entendendo nada aqui Vai seguindo as missões Aí que ele vai fazendo Eu também tava lendo, não Ah, um bonde Improve E agora? Tá, tá um quadradinho Aqui, ó Improve Aí, ó Aí o jogo Para de ensinar A gente fica burro, ó Tá vendo porra nenhuma Você gastou esse bolso De jelly aqui Todo no seu bichinho? Gastei Pra aumentar A felicidade, né É Tem que tostar ele Eu não gosto de tostar as coisas Sou miserável Um monte de vaca do caralho Ah, eu gasto mesmo Sem dó Principalmente nesses jogos Xinyling aí Foi só criar uma outra conta Que você ganha tudo de novo É, né Criado, essa musiquinha, cara Não sei porque Eu até me lembro E com esse jogo Kicks gráfico Me lembra de Digimon, né Não sei porque Eu tô lembrando de Digimon Foda que Eu nem sei como pesquisar Como é que eu vou pesquisar Essa musiquinha Também não É, galera Se vocês souberem Essa musiquinha Que jogo que é, velho Porque O Jotabê Falou que é do Mario Parece a musiquinha do Mario Aham Tô perdido, cara Essas músicas da Nintendo Quase tudo igual Ó, tô matando uma sereia Sereia do gelo Sei lá que porra é O cara solta uma flecha pela boca E o... E aí fala dinossauro E o tubarão, velho Que dá Shoryuk É ele Ah, então você ganha o poder Então do Shoryuk depois É, é o terceiro habilidade dele É como se fosse um especial Ah, sim É bacaninha, velho Estratégica assim É bem divertido É, eu falei A gente começa a jogar Essas bodegas aí Não dá vontade de parar não O ruim é que Aquele tipo de jogo, né Você vê a galera lá Tudo tunada Eles gastaram até A mãe no negócio Aí quando você vai ver Já é tarde demais Já gastaram umas 15, 20 horas E os caras lá tunados É, fodeu Joguei a toa Também nem gostava mesmo Ó, ganhei um bônus aqui, ó Bônus Bônus pra aqui Eu não vou gastar dinheiro não, caralho Aonde que é a Pokédex? Esse maizinho aqui? É, tem no maizinho E acho que tinha opção lá Monstro Arquivement É, não Arquivement não É fora do maizinho Miss Yon Book Tem book aqui Não, né Também não A cápsula toy Não Não Monster Eu acho que é nos monsters Aí tá aqui Apareceu aqui Os dois bichos meus De power up aqui, né Eu não lembro não De que era a Pokédex Aqui a Pokédex no caso Seria a que mostra Todos os bichos aqui É a que mostra Todos os bichos Ah, o Shard É Shards Mas cadê o Pikachu? Não, clica em qualquer monstro Separado Não, não é no Shard No Shard Isso daí é peças Pra você poder pegar Outros monstros Ah é As vezes não tem ela liberada ainda Ah, toma no meu rango Então Foda velho, não gosta de fazer vídeos grandes Senão depois eu tenho que ver Demora muito Demora muito ser Ficou bom, né? É velho Aí depois eu gosto E eu tenho que ver de novo E agora? Pass, chap 1 Traz 4 O bom que o jogo Você não faz Pra praticar bem nada Aí fica divertido mesmo Não, então Você deixar no automático E ligar 2x Pro jogo correr mais rápido Na batalha O cara dá um soco de luz Aqui Um soco no ar Aí aparecem os bichinhos, né Soco no ar É porque no outro Ele tacava Pokébola No chinês Sacanagem E a luta também era assim É, o mesmo jogo Depois eu vou te mostrar Eu vou te mandar um vídeo Pra você ver Por que você não fez um vídeo aí pra nós? Do outro? É, ué Ah, por causa que era chinês, velho E eu falei Ah, nem animava Ah, doido Se o chinês é que dá view Você ganha view lá Até a hora da Taiwan Não, pior que eu ganhei bastante Aquele jogo do Pokémon Rework Que tá com mais de 10 mil view Lá no canal Então, doido Postar aí A galera gosta de chinês Essa porra aí, ó Eu sou a Poliglota Caralho, mano Entrei aqui Não sei aonde Enter Dungeon Poliglota Tá, é doido Se entra na Dungeon Achando que vai andar lá na Dungeon É só Os bichos pra você matar É, só É ondas de monstros, né É o padrão Basicamente Desses jogos chinês É tudo assim É Dungeon curtinho Com Geralmente no final Tem um bozinho Meio bosta Pra você matar Aí fica assim Dá pra não sair da cidade não Não, na cidade não Tem uma geleca aqui, velho Você pode ir pra outra cidade Parece o Grimer Tem uma gelequinha Parece o Grimer É, o Grimer De gelatina Caralho Vai, caralho Dá um lagzinho marodo aqui, ó Vou nem te falar, mano Na moral Tô abrindo meu Facebook Aqui E eu vejo Num classificado Daqui da cidade Ah Não, deixa De boticota Ah, agora Vou deixar Os outros curiosos também Vou falar? Pode Aqui Uma foto Do amor Com o Toba Virado pra cima Que isso, velho Dos classificados Morena Flor Casa Noturna Venha nos conhecer Essa semana Trinta reais Qualquer garota Serviço completo Pô A zoeira foi tão grande Que meu jogo fechou, né Sério, mano Pô, pelo menos sério Fechou meu jogo aqui, né Ah, galera É isso aí Eu queria apenas Mostrar o jogo pra vocês E como você joga aí Se vocês quiserem jogar Não sei, né A zoeira foi tão grande Do Manolo aí Que fechou meu game, né Acabou 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 a vida Galera Além de vocês poderem ver Um vídeo de Pokémon De um joguinho Que parece Pokémon Aproveita que a Casa Morena Flor Tá em promoção É trinta reais Qualquer garota E o serviço é completo Manda aí Que a galera agora quer ver Porque vai que eles Querem passar lá, né É, mano Parceiro Quer ver se Tá bom a promoção mesmo Quer que eu te marco lá Não, marcar não, cara Como é que eu vou fazer, velho Não consigo ficar do caceta Então me marca lá E me tira Tá, vou te marcar É, acabou o jogo De gameplay Virou Palhaçada Tomar banho, velho Sério, mano Olha lá Te marquei Caralho Que demora de notificação Ó, que me usa Você marca lá Os que me seguem aqui Vai ver lá, ó Pronto Tio desmarca essa porra Tô clicando em excluir A marcação Não queria Aí, galera Promoção aqui, ó Na cidade, ó Morena Flor Casa Noturna Venham nos conhecer, ó Aí, ó Tá aí Se vocês querem aí Eu sou casado Não posso Serviço completo Por 30 contos 30 pila, mano 30 pila Aproveita Vai gastar dinheiro Com o Joguinho e Frêmio? Vai, caralho Não vai gastar dinheiro Com o Joguinho e Frêmio E foi isso melhor Vou aproveitar, velho Pior que a mulher Não colocou um R, não, velho Só tá o cifrão Só que é dólar O pessoal lá Tá cobrando Até em dólar, mano Sem me esquecer Porra, alto Acho que deu Não, né É um baita de um vírus Pô, vou clicar Vamos lá clicar Na vida das garotas, ó Casa Noturna Você clica no vídeo E tá lá O seu computador infectado Vai clicando mesmo, bobão Ó, galera Procurando vídeo, velho Só abriu um site Tinha lá do blog A galera Cadê o vídeo? Uai, não tem nada aqui na página É, as punhetas é fruta Acabou, velho Acabou essa porra Galera A zoeira foi muito grande aí Falou a todo mundo Falou pra vocês Acabou essa porra aqui também Vai, passa lá no canal JB Que vai estar na descrição aí Se quiser baixar o jogo Tá aí o link também embaixo Faz o esquema que eu mostrei E dá um like aí, maroto Forte abraço aí Aqui tem patrocínio da Morena Flor Melhor que eu mostrei Melhor que eu mostrei Na cidade Moleque